Em uma reunião havia 80 pessoas. A razão entre o número de homens e mulheres era dois terços. Após certo tempo, três homens, já marquei aqui, e uma mulher chegaram à reunião. Então, a razão entre o número de homens e o número de mulheres que estavam presentes nessa reunião era a de Questãozinha bacana. Vamos lá. Qual é a jogada? Razão, uma divisão. Homens está para mulheres. O número de homens está para o número de mulheres. Assim como dois está para quanto? Para três. Assim como dois está para três. Aí, qual é o bizu? Coloca o K. É isso? Coloca o K em cima, coloca o K embaixo. Então, homens, 2K. Mulheres, 3K. Só que agora, pessoal, ele está me dando o total de pessoas que estavam na reunião naquele momento. Então, agora eu tenho que juntar homens mais mulheres. Então, vai ficar 2K mais 3K igual a 80. Engole o choro e se embora. 5K igual a 80. 80K é igual a 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 vai dar 16. Maravilha? 80 dividido por 5 vai dar 16. Pergunto. Coloca aí no bate-papo para mim. Qual é a quantidade de homens e de mulheres nesse momento, na reunião? Coloca aí no bate-papo para mim. Eu quero ver se você entendeu. Vamos lá. Coloca aí para mim. Vamos lá, pessoal. Quero a participação dos senhores. Vamos lá. Show. A galera está respondendo aí. Então, é isso aí. Só substituir 2K. 2. Vamos lá. 2 vezes 16. Vai dar 32. Não é isso? Número de homens. Mulheres, 3 vezes 16. Vai dar 48. Vamos lá. Só que aí, pessoal, ele conta uma historinha. Se após certo tempo, 3 homens e 1 mulher chegarem à reunião, vai mudar isso aqui. Então, número de homens. 32. Só que chegaram 3 homens. Então, 32 mais 3. 35. Questãozinha bacana. Mulheres. Tinha 48. Aí chegou uma mulher. 48 mais 1. 49. Agora, ele quer a razão. A nova razão, né? Entre o número de homens e mulheres. Vai ficar 35. E embaixo vai ficar 49. Simplificando esses caras por 7. Vai dar 35 por 7. Vai dar 5. 49 por 7. Vai dar 7. Vamos lá. Marcar o V da Vitória. Gabarito, letra D, de Deus.